Retorno de milhões, minha gente. Yuri e Sasha estão salvos. Obrigado a todo mundo que veio com o Rafa e voltou junto com o Rafa, né? Muito obrigado mesmo. Vamos com tudo, minha gente. Que noite. Hoje foi uma noite grandíssima, cara. Agora vamos ver o Sasha retornando para casa. Vamos ver a reação da galera. Olha lá. É agora, Brasil. Prepara o print aí, hein? Vamos ver o carão. Olha a atitude do cara, agradecendo. Trago péssimas notícias para todos vocês. Provocou, hein? Provocou. Vai ter que aturar, minha gente. Vai ter que aturar, porque já, já o Yuri entra também. E aí eu quero ver a cara do pessoal com o retorno de Yuri. Aí sim, o pessoal vai perceber, opa, 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 recalculando rota. E Yuri e o Sasha voltaram. Alguma coisa está de errado com o Sasha, né? Eles já estavam começando a articular para que colocassem o Sasha de molho. Mas não sei se vai dar muito certo, porque agora o Sasha está muito dentro do jogo. Colocar ele de molho é meio difícil, né? Mas vamos vendo, né? É acompanhar para ver o que vai dar. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like. É nóis!